Eu tava vendo uma parada, teve um after da Anitta, o que que aconteceu? Que você falou, você tava contando as histórias. After da Anitta. É, acho que foi até na gringa, não foi não? Uma festinha, Lecha. After da Anitta? Eu não sei porque com a Anitta... Ah, tá, 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 tá. É, foi no... Foi agora de Vegas. Eu tô achando que vocês tão falando de Aspen, que eu fui também com ela. Ah, então conta o que você quiser contar. O que que aconteceu? Meu, não... Aspen fica onde, pra começar? Aspen fica no Colorado, nos Estados Unidos. É uma mulher viajada, né? Geografia ali também. Aspen é um bagulho de gelo, né? É, diz que há... Isso é muito louco. Meu, um dos lugares mais caros pra viajar. Lagasta, viu? Credo. Lagasta, Lagasta. Já viram um lugar que, tipo, solta champanhe? Olha lá. Que o pessoal fica jogando guerra de champanhe, assim, num restaurante. Ah, vai, qualquer tabacaria tem, tá? Ah, é? Não, mas é tipo assim... Camarote, tipo, todo foda. Não, mas é, tipo... É aquelas champanhes surreais, assim. Mas peraí, isso aí não rola... Tá todo mundo jantando e fica assim? Meu, do nada. É tipo um restaurante que dá um horário, a galera começa a explodir champanhe caríssimo na cara do outro. Mas é mó legal. Eu queria estar nesse rolê, hein? Mano, é mó legal. Você tava nesse rolê? A Anitta bebeu, e ela desceu um montanho esquiando. Eu não tive coragem. Ela esquiou depois que bebeu? Meu, ela é demais. Ela esquia muito bem. Eu desci de carrinho. De carrinho, ela bebe. Fui lá, eu e meus amiguinhos. Mas o que você queria dizer do quê? Não, porque ela teve um rolê em Vegas, não teve? Teve, em Vegas. Foi aniversário lá, em Vegas, da Anitta. Eu cheguei um dia depois do aniversário, né? Tipo, é porque eu fui fazer show. Eu tava fazendo show lá. Lembra do que eu levei o pessoal na Times Square? Sim, foi nesse... Então, foi nessa época aí. E aí eu tinha show, não tinha como. Eu tinha show, acho que em Boston. Mas se você chegou um dia depois e ainda tava bom, é porque o bagulho foi louco. Meu, tava muito legal. É porque é a época do Grammy lá. E a Anitta cantou no after do Grammy. E ela levou a gente. Levou eu e a Rebeca. Então, tipo assim... Ah, então desviralizou aqueles vídeos lá, vocês tavam por lá com ela? Ah, sim. A gente desfila... É, a gente tava lá. E aí, depois disso, a gente... Meu, sabe aquela noite infinita? Começou no after do Grammy. Do nada, a gente tava no show de um rapper muito famoso. Que eu nem lembro o nome agora. Como é que é? Love you. É, a gente tava no show dele. Eu esqueci o nome. É. É o Usher. Que Usher, mano. É o Nelly, né? É o Nelly. É, acho que é o Nelly. Foi no show do Nelly, acho que a gente foi. My Bu é outra música. Foi isso mesmo, acho que foi do Nelly. Ah, é verdade, é Nelly. E aí, de lá, a gente foi pra outro lugar. Meu, pegamos... Nossa, o show do Nelly, eu queria muito. Pegamos, como é que é o nome? Uma limusine no meio do caminho, entrou todo mundo. Mano, Vegas. Vegas sendo Vegas. Eu nunca fui pra Las Vegas. É realmente essa loucura doida? É, porque tudo em Vegas acontece dentro dos hotéis. Não precisa sair? Não, precisa. Mas é tipo, tu vai... Tô amigo tá em um lugar, eu tô em outro. Tá falando um after lá no hotel dele, entendeu? Tem umas boates muito sinistras dentro dos hotéis. Entendeu? E dentro dos hotéis é onde ficam os cassinos também. Então, os rolês todos são em volta dos hotéis ali, então? É, praticamente, tipo, 80%. Isso é inteligência, porque sabe que o pessoal vai ficar do maluco. É, mano, a galera só faz subir o quarto, mano. É muito legal. E aí eu fui... Também foi assim, fiquei um dia e meio. Mas foi ótimo, suficiente pra curtir em Vegas. Porque eu fui sem meu marido. Aí eu fui... Um produtor só meu que foi na época comigo. Eu tava só com as minhas amigas. Não tem muito o que fazer também, entendeu? Tipo, fiquei louco um dia. Vai ficar maluca. É, acordei no outro dia, gastei um dinheiro lá por lá e depois fui embora. Gastei um dinheiro por lá. Quem gosta mais? Você ou Anitta? De quê? Ah, da Birita. Acho que eu. Não sei, não sei. Acho que... As duas são... Ah, as duas são boas. São bem. São bem. São... É que a Anitta começou a beber mais agora, eu acho. De uns tempos pra cá. Sério? Ela não bebia muito antigamente. Aham. Tchau. 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 Obrigado.